E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você está se inscrevendo em nosso canal e está fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação. Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI. Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo. Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI. Certo pessoal? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica de motores 2 ou 4 tempo, o lugar certo é Oficina GTI. Temos diversos vídeos que orientamos vocês a estarem fazendo a manutenção aí no conforto da sua casa. Se você seguir a nossa orientação, você vai economizar uma grana, vai fazer com que o seu equipamento, brinquedo ou ferramenta, ou até mesmo o seu automóvel, tenha uma longa vida útil. Um alto rendimento, seja ele em vida útil e também seja ele em combustível. Ou a combustão, combustível ou até mesmo veículos a bateria. Pois nós temos diversos vídeos de mini bug, de mini quadriciclo, de triciclo elétrico, bicicleta elétrica, de bicicleta motorizada, de mobilete, cortadores de grama. Pessoal, enfim, temos mais de 2.400 vídeos já dentro da plataforma do canal do YouTube. Dá dois cliques para cima, toca para o ladinho onde está a bolinha do canal e clica ali dentro que vocês vão acessar todas essas informações, certo? Graças a Deus nós estamos na missão Mini Bug Cross da Card na qual a gente está fazendo uma sequência de vídeo, pessoal. E tem vídeo de bug aí, ó, mais de mil vídeos tranquilamente só de mini bug aí dentro da plataforma, certo? Então, o que acontece? Eu fiz um vídeo aí mostrando para vocês como deixar o seu bug muito rápido. Bom de partida, andando bem e acelerando gostoso, certo? O que eu vou mostrar agora para vocês chega a se ganhar um CV ou um CV e pouco a mais de potência no seu motor. Muitos vão dizer assim Ah, é impossível ganhar uma cavalaria dessa num motor desse. E realmente é impossível eu adicionar um CV ou um CV e pouco nesse motor. Mas o que às vezes acontece, pessoal, é que esse motor é 6,5 HP. Às vezes ele não está rendendo pelo 6,5. Às vezes ele está rendendo pelo 4 HP, pelo 5 HP. Então, diante disso, quando se faz uma revisão bacana que nem eu estou orientando vocês na sequência desse vídeo e em outros vídeos também, vocês vão conseguir esse motor dar o 6,5 no topo, no talo, certo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês a parte de trás aqui uma regulagem de válvula. Como eu regulo válvula de um mini bug? Como eu regulo válvula de um motor branco? Ah, comenta aí! Deixe o seu comentário. Se sabe regular, se não sabe ou o que acontece. Vamos ao vídeo, então. Tá, pessoal? O que acontece? Como regular válvula de um motor estacionário? De um mini bug? Aqui é um motor branco 6,5 HP. Mas isso se aplica em qualquer motor, certo? Nós precisamos colocar esse motor no PMS, certo? Ou seja, ponto morto superior. Nada mais é, pessoal, que colocar o pistão bem no topo, certo? E como a gente faz isso? Através de... Removendo a vela. Da remoção da vela. E verificando a altura do pistão, certo? Para quem não sabe. No meu caso... No meu caso... Simplesmente no girar a corda, a gente já sabe a posição que está, certo? Então, o que que acontece? Diante disso, eu coloquei ele no ponto morto superior, no PMS. E vamos regular a válvula. Para vocês saberem, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que soltar a vela. Certo? Soltar a vela dele. Para a gente saber. Como que a gente vai saber. Deixa eu achar uma feição para mim aqui, que vocês estão no meu lugar de trabalho. Então, o que que acontece? Quando a gente solta a vela aqui, pessoal, a gente pode colocar no motor... Uma chave de fenda. E vocês vão ver subindo ou baixando, certo? Quando vocês sentirem que ela parou, ela vai vir crescendo, crescendo e vai ter um momento que vocês vão sentir que ela estabiliza e retorna, certo? Então, quando o motor chegar no PMS, nessa dormidinha que a gente fala, está no ponto, certo? Aí é só a gente regular a tal da válvula. Para regular a válvula, a gente precisa de uma chave 10 e uma chave 14. O ideal seria fazer com uma ferramenta dessa aqui, certo? Que é um calibrador de válvulas. Tem diversas numerações. A gente coloca ela lá atrás. Eu já deixei frouxa aqui. Ajusta a contra polca, certo? Não pode apertar demais e aperta a de cima, certo? Então, essa é a polca e a outra é a contra polca. Ou seja, pode ser essa polca ou essa contra polca. Depende do ponto de vista. Aqui, ele está ok, certo? A partir desse momento, eu vou segurar com a chave 14 embaixo e vou vir com a chave 10 em cima, certo? Vou apertar e a válvula está regulada. Essa aqui eu já fiz, certo? Essa eu já fiz. Fica uma folguinha, pessoal, bem pouquinha, certo? Bem pouquinha a folguinha que fica. A ferramenta, ela tem que passar livremente. Caso eu tenha apertado demais, eu tenho que frouxá-la aqui e retornar com ela lá, certo? Ela tem que estar soltinha, soltinha. Vamos apertar novamente. Ó, não quer entrar a ferramenta, certo? Se não quer entrar a ferramenta, eu tenho que voltá-la novamente. Ó, perfeito, certo? Ela fica uma folguinha. Bem pouquinho, certo? Vou fazer um vídeo para vocês mostrando a ferramenta, ó. E como vocês fazem aí, ó. Até tem um vídeo da Tobata, pessoal. Se vocês voltar aí, ó, recentemente no canal, tem um vídeo da Tobata também que eu regulei válvula. E lá eu explico melhor sobre essa ferramenta, certo? Então, assista o outro vídeo lá de trás que vocês vão ver qual a orientação que eu deixei sobre essas lâminas, certo? Essas lâminas. No caso aqui, eu estou utilizando a 010, certo? Com o pistão no PMS, ele tem que estar no PMS. Só que isso que eu estou fazendo é só por revisão, pessoal, certo? Como é que eu sei se o meu motor está ok, está queimando bem? É através dessa moça aqui, ó. Essa moça, ela é a tal da vela, certo? E se vocês for olhar a vela, Olha como é que ela está queimada ali, ó. Esse motor, pessoal, eu fiz esse motor desse bug, ele é 2015. Quando veio o novo, eles quebraram o motor desse bug e eu acabei fazendo o motor desse bug. Eu tenho o histórico desse bug, vídeos e fotos na minha rede social, no meu Facebook. Eu que fiz esse motor. Desde 2015 para cá, é o mesmo motor, certo? Esse cabeçote foi eu que retifiquei esse cabeçote. Então, esse cabeçote, eu que fiz também, certo? Como a gente sabe se o motor está ok, é através da queima. Se vocês voltar o vídeo aí, vocês vão ver como é que está a queima desse motor. Está perfeita. Depois eu vou pegar e vou limpar a vela. Agora eu não vou limpar a vela. E vou fazê-la funcionar com esse mesmo, com essa mesma vela aqui, certo? Então, o que acontece? As válvulas estão reguladas. Foi feita a conferência das válvulas. O vídeo é para mostrar para vocês como faz. Vamos montar ele aqui. E vamos dar a partida para a gente ver. Como é que vai funcionar e depois fazer a regulagem. Certo? O cabrador já está ok. Eu ainda não conectei a mangueira do combustível. Vamos conectar a mangueira do combustível. E vamos fazer também o fechamento aí agora da tampa de válvulas, certo? Esse respiro que tem no motor aqui, o ideal é ele se conectar aqui, certo? Voltando à história da vela. Se a vela de vocês estiver com outra coloração que não for igual a que eu mostrei no vídeo aí para vocês, certamente o motor de vocês não está regulado, certo? Não vai funcionar da maneira que tem que funcionar. Quer avaliar o motor como é que está? É a partida e é as velas. Seja uma ou mais. Assim vocês vão conseguir avaliar o motor de vocês. Quando o motor está ok, a coloração é essa que vocês viram aí anteriormente quando eu mostrei para vocês, certo? Vou deixar o vídeo correndo, pessoal, para a gente ver na realidade. Na realidade dos fatos aí, o motor totalmente frio. E como é que vai ser a partida desse motor. Vamos apertar aqui. A juntinha já estava na tampa, né, pessoal? Vai junto aqui. Me esqueci até de mostrar para vocês. E não é muito arrochado isso aqui, pessoal. Ó, ok, certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos conectar o tanque. Lembra que eu falei que precisaria de algumas coisas para deixar o motor forte? Uma delas era a regulagem de válvula. A outra era a vela. E a última agora, eu não mostrei para vocês, para o vídeo não ficar longo. É o tanque de combustível. Eu tenho que tirar o tanque e limpar o tanque. Porque no tanque de combustível, pessoal, tem um filtro interno. E muitas vezes eu não tenho fluxo de combustível para o carburador. Então, automaticamente, eu não vou ter um bom resultado. Certo? No caso, eu já tirei o tanque. Eu não mostrei. Mas foi limpo o tanque e o filtro. Para ele dar tudo o que tem. Agora aqui, ó. Eu vou conectar, tirar a trava que está aqui. E vou conectar a mangueira. Cadê o problema? Já fechamos de novo ali. O certo é conectar a mangueira antes de... Antes de botar o filtro, né? Mas no caso ali, eu fiz o oposto. Mas graças a Deus, deu certo. Tengou umas gotas de gasolina em cima da placa aí, mas não dá nada. O que que acontece? Temos combustível, então. Vamos entrar com a partida. Do carrinho. No caso, eu não vou dar a partida. Vamos ver se eu já dou uma partida elétrica nele aí. Fazer a volta. Ok. Vamos ver se eu já faço a partida ali. Como eu estou fazendo elétrica, a bateria está fraca, pessoal. É só dar uma puxadinha de corda para cá. Vamos abrir vocês aqui, ó. E vamos puxar aqui. Agora eu tenho que regular. Por quê? Por quê? Desliguei aqui para a gente ouvir melhor. Agora eu tenho que regular o motor. Botar o filtro e regular o motor. Certo? Como eu ainda estou fazendo a elétrica, para quem não sabe, a bateria dele está fraca. A bateria está ali nova no lugar. Mas como eu usei muito, porque a gente está revisando a elétrica. Agora eu vou ter que deixar ele trabalhar ou colocar no carregador ali, ó. Para a gente carregar a bateria para ele ficar dando partida normal. Certo? Vou dar uma partidinha novamente na mão. Para vocês verem. E agora é a hora de regular. Vou deixar ele dar uma trabalhadinha. Aonde que eu reduzo o carburador? Aonde eu mostrei? Desliguei aqui para nós. Então pessoal, para concluir o vídeo. Fui lá, atender um cliente lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar o filtro. Certo? E vamos fazer as regulagens. Se você quiser saber aonde faz as regulagens. Eu mostrei no vídeo anterior, quando eu estava limpando o carburador. Aonde eu ia mexer para regular esse carburador. Certo? Então segue os vídeos aí para trás. Que vocês vão achar outros vídeos. Desde o primeiro vídeo dessa revisão. Certo? Então vocês vão achar aonde regula. Só agora eu vou colocar ele para a rua. E vou ligar ele novamente. Deixar ele dar uma trabalhada. E vamos fazer a regulagem dele. E fazer aquele vídeozinho aí para vocês. Não percam os próximos vídeos. Curta, compartilhe, comente. Aí deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva. Ou se inscreva no canal, né? E acompanhe os próximos vídeos aí. Do Minibug Fapinha. E dos outros vídeos que vão estar vindo aí na sequência. Certo? Tenham todos aí uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Bye!